Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar da Palavra de Deus para nós. Eu também quero fazer um agradecimento a você e a todos vocês que nos ajudaram na realização da nossa festa da colheita, que como vocês já devem estar sabendo, foi um sucesso de público, um sucesso de pessoas na nossa festa. Muito obrigado, Deus abençoe a sua generosidade, muito obrigado a você que esteve lá e participou junto com a gente. Antes de irmos para a nossa meditação da Palavra, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, pedindo que ela passe à frente e abra os nossos corações, nos prepare para ouvirmos a Palavra do Senhor. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão e minha irmã, estamos aqui de novo para a nossa Palavra de Deus meditada. E nessa tarde, ainda com muita alegria, nós vamos acompanhando o desfecho de toda a história dos atos dos apóstolos. Quem foi nos acompanhando durante essa semana, se deu conta de como tem todo um caminho que os apóstolos fizeram diante de uma situação difícil. E a leitura de hoje é Atos 15, 22 a 31. E ela nos diz, Vossos irmãos saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e Sicília. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações, com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que ariscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mensagem. Por que decidimos o Espírito Santo em nós não vos impor nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis? Abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem, se evitardes essas coisas. Saudações! Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a Assembleia e entregaram a carta. E a sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Palavra do Senhor, graças a Deus! Que linda essa carta! Para quem acompanhou durante essa semana toda essa trajetória dos apóstolos, nós vamos vendo a beleza que se desfecha quando se abre ao Espírito Santo. O problema dos pagãos que deviam ser circuncidados ou não é resolvido em comunhão com a Igreja. A Igreja que se une para escutar o Espírito e decidir o que fazer. É um rompimento que a Igreja faz com a lei judaica necessário para poder caminhar livre em direção ao Espírito. E que frase mais linda! Porque decidimos o Espírito e nós. Não vos impor nenhum fardo além das coisas indispensáveis. Deus não põe fardo sobre nós. Deus nos coloca só o que é indispensável para a nossa salvação. Todas as normas que temos da Igreja não são somente um fardo para nós. Não é isso. Elas são indispensáveis para a nossa salvação. Por isso que temos os Dez Mandamentos. Por isso que temos a Igreja que nos conduz. Ela vai nos mostrando que o nosso caminho deve ser feito para chegar à salvação. Cristo oferece a salvação a todos, indistintamente. Essas leituras foram nos mostrando que também os pagãos podem receber a salvação que vem de Deus. Ela não é isenta a ninguém. Deus não exclui nenhuma pessoa. Pede de nós, porém, a abertura do coração. A abertura, a adesão a Ele. É só isso que Ele pede. E depois a gente vai aprendendo a seguir seus caminhos. E a beleza da Igreja que caminha em comunhão é maravilhosa. Mas ela caminha em comunhão por quê? Porque ela é guiada pelo Espírito Santo. Esse caminho que a Igreja faz sempre é para o nosso bem. Vemos Paulo e Silas que dedicaram a vida para anunciar o reino. Foram grandes, grandes apóstolos que se abriram para mostrar ao mundo quem é Jesus. Jesus que mora e nos salva. Jesus que está ali para dizer o caminho que nós devemos seguir. Esses apóstolos não me diram esforços para torná-lo conhecido e amado. E que beleza essa carta, dizendo à Igreja que nenhum fardo é colocado a mais sobre nós. O que nos pede a Igreja, porém, é que nos abramos ao Espírito e pertençamos a ela. É por isso que as coisas que a Igreja nos dá é para o nosso bem. Que possamos também nós, cada vez mais, nos abrir à ação do Espírito Santo. Que possamos também nós aprender de Paulo, de Barnabé, como caminhar com Jesus. As leituras vão sempre nos orientando a nos aproximar desse Deus. Desse Deus que não tem medo de vir até nós, mas pede, porém, a nossa abertura. Os atos dos apóstolos agora vão nos ajudar a nos abrir à ação do Espírito Santo. Vamos nos preparando para o Pentecostes que vem, para o Espírito que vem para habitar em nosso coração. E como é importante que cada um de nós faça esse caminho. Nós colocamos, portanto, em atitude de oração, em atitude de abertura ao Espírito Santo, assim como eles também fizeram. E a gente vai poder também sentir a presença constante e ativa do Espírito Santo nas nossas vidas. E a nossa igreja é sábia. Ela se reúne, ela lê, ela estuda, ela reflete e se abre ao Espírito. Para nos orientar no caminho que leva ao bem, no caminho que leva ao Pai. Junto com Jesus, junto com Maria Santíssima. Que possamos agora, cada vez mais, nos aproximando de Pentecostes, abrir nosso coração. Abrir nossa mente, abrir nossa alma, para poder escutar a voz de Jesus que vem para nos dizer Meu Filho, quero sempre estar contigo. Quero sempre fazer morada em teu coração. Quero sempre que você seja o meu discípulo. Mas sempre junto com a igreja. Paulo e Barnabé vão nos mostrando que nós jamais devemos caminhar sem a nossa igreja. Então, meu irmão e minha irmã, aqui vem o desafio, mais do que isso o convite. A abertura, para estarmos sempre em união com a nossa igreja, com o nosso Papa, com o nosso Padre, com os nossos irmãos de fé. Para poder também fazer como eles, escutar o Espírito. Dar abertura a Ele e fazer com que Ele seja o Senhor da nossa vida e a luz que nos ilumina. Pedimos isso com a ajuda de Nossa Senhora, que ela sempre interceda por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A abertura, vamos. A abertura, vamos. A abertura, vamos. Legenda Adriana Zanotto